Eu tenho essa visão um pouco de interior, onde eu nasci e fui criado. E não é da boca para fora, não, viu, pessoal? É uma questão muito pessoal e profissional. A gente vai ter aqui um slot dedicado para startups egressas, do Startup SP. Então, hoje é a primeira, a gente vai ter quatro, se eu não me engano, na gravidade. Então, eu queria pedir a ajuda da comunicação nossa para colocar online o Carlos, da Startup Predify, da cidade de São Carlos. Aê, São Carlos, quem está em São Carlos aí? E a Cadê Guincho, do empreendedor Diego, de Startup SP de São José dos Campos, que não está rodando esse ciclo, mas é um importante ecossistema a qual a gente atua aí. Então, o Carlos já está aí, o Diego está conectando no Zoom aqui. Carlos! Na banca de seleção dessa edição, você participando também como... Obrigadão aí pela presença, prazer em revê-lo aí. Valeu, Fábio. Prazer é todo meu. Obrigado e espero poder contribuir um pouquinho com o pessoal aí. O programa do Sebrae foi bem legal pra gente, trouxe bastante resultado. E aí eu vou compartilhar um pouquinho da nossa trajetória aí com o pessoal. Legal. Diego, já conectou, né? Estou vendo aqui na tela que o seu áudio está funcionando. Não? Não. Então, temos alguns problemas. Bom, enquanto o Diego conecta, a proposta desse slot, pessoal, eu tinha combinado aí com o Carlos, com o Diego, de a gente fazer um bate-bola, né? Alguns minutinhos aí o Carlos apresenta pra Edify, a trajetória dele, né? A ideia é colocar referências de quem já passou pelo mesmo caminho que vocês estão passando agora, né? E o mesmo vale pro Diego. E aí, no final, a gente faz um bate-papo de novo, né? Eu peço que vocês me marquem aí no YouTube, que as informações estão difíceis de localizar, e fazendo a pergunta pra cada um dos dois. Tá ok? Ah, o Diego agora entrou aí. Tá me ouvindo, Diego? Não? Não. Então, enquanto a gente ajusta o Diego, vamos lá, Carlão. Manda bala na Predify aí, se você tiver apresentação, fica à vontade, se não, fica à vontade também. Beleza, eu posso compartilhar a tela aqui, né? Manda pau. Beleza. A hora que estiver aparecendo aí, se puder só confirmar. Está confirmando aqui no Zoom, o YouTube tem um delay. Uhum. Aí, a hora que estiver ok, só avisar aí que eu já começo. Pode falar, Carlos. Pode falar. Beleza. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, prazer falar com vocês. Infelizmente, a gente não pode estar junto pessoalmente, mas eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades pra gente trocar ideia mais pra frente, e ainda mais ideias com coisas novas, aproveitando toda essa mudança de cenário que a gente está vivendo. eu acredito que esse período de crise vai gerar muita coisa pra gente discutir nos próximos meses, né? Principalmente falando também de erros e sucessos, né? Bom, falando um pouquinho de mim e da Pretify, a Pretify é uma startup que desenvolve um software de precificação inteligente voltado pra empresas do varejo, né? Sejam o varejo mesmo de comércio e as indústrias que alimentam esse varejo, né? E aí a gente utiliza inteligência artificial, machine learning e big data analytics, né? E o nosso propósito é contribuir pra que as empresas a partir da mudança do paradigma da precificação consigam gerar mais resultados a partir do preço correto, né? No Brasil é muito comum as empresas precificarem utilizando poucos dados, né? Apenas o custo de produção e aí multiplica por dois e espera ter 100% de margem que na realidade isso nunca acontece, né? Então, a gente desenvolve um processo de precificação data-driven, né? Onde a gente consegue utilizar a maior quantidade de variáveis possível pra que a gente possa entregar um preço mais correto pros nossos clientes. E aí falando um pouquinho da nossa história, né? A Predify surgiu em 2018 já venho trabalhando com outros startups e outros projetos há algum tempo, né? Eu tive quatro falhas durante a minha carreira empreendedora e em todas elas eu percebi que a precificação era um fator que contribuía pra que a empresa não tivesse sucesso. E aí, desde 2017, né? Eu comecei a pensar na precificação e em 2018 eu comecei a desenvolver a Predify, né? E desde então a gente acumulou alguns resultados interessantes, né? A gente foi, participou do primeiro batch, né? De 2019, do programa Startup SP. A gente foi uma das vencedoras estaduais. O ano passado a gente também saiu no ranking da 100 Open Startup como uma das 10 melhores soluções do varejo. A gente participou do programa Inova Braz Startups também, que veio graças ao nosso... No dia do Pit Day, né? Do batch do programa Startup SP. Tinham vários diretores do Bradesco, né? Que ocorreu lá no Habitat e a gente conseguiu desenvolver uma parceria bem legal e agora a gente tá fornecendo também soluções pro Bradesco. A gente também é parceiro da OMI, SAP, IBM, a gente foi acelerado pela Visa. Agora a gente tá participando do programa de aceleração da TOTS, no Idexo, e também do Hubble, que é um programa de aceleração e de desenvolvimento de soluções pra fintechs, que fica lá em BH e é mantido pela OLE e pelo BDMG. Antes da gente partir de fato pra gente falar um pouquinho de erro e acerto, só falando um pouquinho da precificação, do problema que a Pretefy resolve hoje. mais de 85% das empresas no mundo não tem certeza se o preço de venda dos produtos dela tá certo, isso segundo uma pesquisa da Harvard Business Review. E aí, é principalmente por causa daquele problema que a gente já discutiu, elas utilizam poucas variáveis num processo totalmente manual que é passível de erro, então as empresas cometem muitos erros na precificação e aí o nosso objetivo é levar um pouco mais de automação e inteligência nesse processo pra que ele seja mais simples, eficiente e inteligente. E aí o Pretefy ele é um SaaS onde a empresa consegue passar por todos os processos de precificação e assim contribuir pra que atinjam os objetivos de sempre vender com o preço correto. o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Falar um pouquinho das realidades, né? Tipo, de erros e sucessos, né? É muito comum, a gente sempre ouve muita gente falando, né? Sobre o que fez que a startup dele deu certo e tal, mas vamos tentar falar um pouquinho da realidade, né? Então, eu elenquei aqui seis erros que eu cometi na minha trajetória, desde a fundação da startup e a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. Então, primeiro, recrutamento, né? Recrutar talentos pra uma startup é extremamente difícil, né? Quando a gente ouve muita gente falando, parece ser muito fácil, né? Tipo, é só oferecer equity e tal, mas será que é só isso? Vendas, né? Tipo, criar uma máquina de vendas, às vezes, eu penso que é quase impossível, né? Então, também vamos falar um pouquinho sobre isso. estratégia, né? A gente sempre, a gente tem livros e tem milhões de conteúdo falando sobre estratégia de sucesso do Google, Nubank e várias outras startups, Uber e tal, mas a gente não consegue copiar essa estratégia. E na realidade, e pra mim aqui, como funciona? O mito do empreendedor herói, né? Tipo, isso eu vivi na prática e também vamos falar um pouquinho. Falar um pouquinho também sobre cultura, né? Colocar um monte de escorregador, videogame, e oferecer cerveja free não define uma cultura de uma empresa, né? Então, como criar uma cultura, né? Vamos tentar falar um pouquinho disso. E as métricas também, né? Existem muitas métricas de vaidade, né? E quando a gente se baseia em métricas de vaidade, isso pode gerar um resultado bem complicado, né? Vamos lá, então. Recrutamento, né? Recrutar as pessoas certas, que tenham o fit cultural da sua startup é fundamental, né? E errar nesse ponto pode custar bem caro, né? Inclusive, né? Por exemplo, a reprovação em uma due diligence, né? Que foi um caso que aconteceu com a gente, né? A gente, por um erro de contratação de uma pessoa que não tinha fit cultural com a empresa, né? Essa pessoa acabou não entregando resultado, acabou afetando muito o time, a gente acabou perdendo outras pessoas do time e isso prejudicou muito o processo, né? Numa due diligence para a gente levantar investimento. E aí vem a pergunta, né? Mas como contratar uma pessoa com fit cultural quando você está desenvolvendo a startup em fase inicial e você não tem uma cultura muito bem definida ainda, né? Então, eu acho que a resposta para isso é você trabalhar com propósito, né? Você conseguir contratar pessoas que tenham o mesmo propósito que o seu na startup, né? Trazer pessoas que acreditem na ideia e que vivam aquilo, né? Que se dediquem tanto quanto você se dedicaria, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu venho tentando fazer e isso tem dado bastante resultado, né? As pessoas que eu consigo contratar que acreditam no propósito da Fredify são as que estão há mais tempo, né? E aí eu posso dizer tipo, a gente tem dois anos de vida pouco mais de dois anos de vida e tem profissionais que estão com a gente há dois anos, né? Então quem a gente conseguiu fazer esse tipo de contratação por propósito, né? Acabam gerando muito resultado para a startup por um longo período Ah, e outra coisa também aqui, né? Hoje eu percebo que é muito mais difícil você contratar pessoas oferecendo vesting ou stock options Os talentos hoje em dia têm uma possibilidade gigantesca de trabalhar em qualquer lugar que eles querem, né? Eu costumo dizer que não é mais a empresa que Ah, beleza desculpa deixa eu só dar uma organizadinha aqui Tá melhor? Agora sim E eu costumo dizer que não é mais a empresa que escolhe o profissional é o profissional que escolhe em qual empresa ele quer trabalhar Então os profissionais de talento eles têm possibilidade de trabalhar em qualquer lugar Por que vão vir trabalhar na Fredify por exemplo, né? Então a gente a gente tem que ter um trabalho bem forte de mostrar o propósito de que ele tem como ele pode ser protagonista da própria carreira ele pode se desenvolver e nem sempre oferecer uma participação acaba sendo um atrativo importante porque você vai oferecer uma participação Mas e aí? O que a startup vale? Bom, ainda não vale nada a gente está só começando Então o Stock Options acaba não sendo um atrativo e aí é claro conforme você vai crescendo isso pode se tornar um bom benefício mas muita gente não está de olho nisso e o fato de a pessoa não querer Stock Options não quer dizer que ela seja um profissional ruim então fiquem atentos com isso que nem sempre isso vai funcionar Falando um pouquinho de vendas tipo, errar em vendas foi assim eu acho que foi um dos principais pontos que eu falhei no ano passado porque é bem difícil você contratar um profissional de vendas que tenha experiência principalmente no mercado de SaaS ele é um profissional caro olhando de forma superficial ele acaba sendo um profissional caro mas um bom vendedor ele vai te trazer o suficiente para se pagar então ele acaba não sendo tão caro assim mas arriscar num vendedor júnior pode ser que você perca deixe dinheiro na mesa na verdade então a empresa pode deixar de crescer aquilo que deveria que podia se você não estruturar um bom time de vendas aí tem aquela máxima que todo mundo fala de startup as primeiras vendas tem que ser feitas pelo CEO sim, concordo plenamente até hoje eu ainda faço vendas quando possível mas o CEO o fundador ele tem dezenas de outras coisas para fazer e venda tem que ser um trabalho dedicado você tem que dedicar 100% do seu tempo para fazer vendas então é preciso ter uma pessoa para isso se você não tiver um sócio comercial você vai precisar trazer alguém que tenha uma experiência bem grande só um exemplo citando da Predify o ano passado inteiro a gente não conseguiu vender o que deveria com um time de vendas um pouco mais júnior mas quando a gente trouxe um profissional experiente que eu realmente criei coragem de arriscar num profissional bem mais caro do que eu pagava antes os dois meses que ele atuou foram melhores do que todos os outros meses do ano então valeu muito a pena e se tivesse feito isso no começo do ano talvez a gente tivesse crescido 10 a 15 vezes mais do que a gente conseguiu crescer então tomem bastante cuidado foquem bastante com isso nesse ponto e tentem evitar bastante erros em vendas afinal o dinheiro do cliente vai ser até mais importante do que o dinheiro do investidor e o investidor só vai investir em você se você tiver vendas então é uma área bastante importante estratégia você pode até se inspirar em cases de um monte de startups e tentar seguir o que elas adotam mas você precisa saber conhecer os seus números conhecer realmente a sua startup para criar a estratégia da sua startup então esse é um processo bastante complicado parece fácil você projetar o que vai fazer o que vai crescer no futuro ah eu projeto um crescimento linear ali de 10% mas o que você precisa fazer para crescer 10% ao mês tipo quando você coloca isso na ponta do lápis é extremamente complicado né então cuidado nesse ponto errar em estratégia pode fazer a sua startup seguir por um rumo que você não espera e que investidores também não esperam né então quando você consegue trazer os primeiros investidores é fundamental que você demonstre qual é a estratégia da sua startup para eles se você não conseguir cumprir essa estratégia se ela for irreal se ela se ela for otimista demais ou conservadora demais isso pode gerar um estresse com os seus próprios investidores então também tome bastante cuidado com isso ser herói o mito do empreendedor herói já é antigo o empreendedor tem que ser o primeiro a chegar o último a sair tem que trabalhar até cair ele é o cara que vai carregar tudo nas costas e que a saúde dele é de ferro não não é startup você trabalha o tempo inteiro sobre pressão pressão de investidores pressão de cliente a pressão própria que a gente se coloca a auto pressão é gigantesca de entregar resultado o empreendedor ele tem muito aquilo o valor de reconhecimento de querer entregar de se realizar de ter a pressão de você ter um time inteiro de funcionários de colaboradores que você tem que pagar o salário no início do mês então é extremamente complicado se você não não se cuidar vai chegar um momento que isso vai ser o seu corpo não aguenta o ano passado mais da metade para o final do ano eu fui fui internado no pronto-socorro com a pressão 18 por 16 totalmente ligada ao estresse do trabalho captação vendas não consegui entregar tantos resultados quanto acreditava que poderia e aí tive uma depressão também isso causou foi bastante difícil felizmente o meu time segurou bastante as pontas então é é bem complicado tem até pesquisas inclusive uma pesquisa do próprio Sebrae que eu encontrei depois eu preciso achar o link 75% dos empreendedores já tiveram algum problema com depressão ansiedade então procurem o equilíbrio entre o profissional e o pessoal esqueçam isso de que você que o profissional e o pessoal se mistura não você precisa do seu tempo você precisa fazer as coisas que você gosta você precisa estar bem para enfrentar o dia a dia do empreendedorismo isso é bastante complicado então esqueçam o mito do empreendedor herói que ele não dorme à noite não a noite é o único horário que você tem praticamente para organizar e recuperar suas forças então para mim no meu caso o meu sono é sagrado então eu desligo tudo eu realmente me desconecto para que eu possa aproveitar aquele momento de reenergizar mesmo para enfrentar o próximo dia então cuidado com isso acho que esse foi talvez um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira inteira de acreditar que eu aguentaria qualquer coisa que eu sobreviveria a qualquer coisa então hoje eu procuro tirar tempo para mim fazer as coisas que eu gosto viajar praticar esportes então sempre que possível é claro então é mas foi algo que eu tive que aprender na prática métricas fugir das métricas de vaidade tipo não tem muitas métricas que mostram existem se a gente procurar na internet existem dezenas de formas diferentes de calcular um CAC e algumas delas não mostram a realidade e aí você pô meu CAC está baixo mas se você colocar na ponta do lápis isso vai ser muito maior no nosso caso eu cometi esse erro também de fazer um cálculo simples do CAC do custo de aquisição do cliente achando que era só investimento em marketing e aí quando você vai colocar na ponta do lápis todos os custos que interferem na venda era 10 vezes maior então isso acaba sendo bem complicado e tem muitas agências também que fazem o serviço para vocês e acabam não levando em conta tipo o CAC para eles é calculado de uma forma as métricas de conversão são calculadas de outra forma então tentem ter métricas bem realistas isso vai fazer uma diferença gigante no resultado da empresa de vocês principalmente no contato com investidores investidores eles não querem ver números bonitos eles querem ver números reais e isso faz total diferença para o futuro e sucesso da startup cultura assim como a estratégia a cultura não pode ser copiada você não pode ler o livro de livros de cultura que falam do Google do Uber todas essas startups de sucesso se você tentar copiar a cultura dessas startups para a sua nada vai funcionar então como eu falei no início não adianta você colocar escorregador se a cultura da sua empresa não comporta isso e a sua e o seu time também não tem um fit cultural com isso então nem sempre colocar tudo muito colorido tudo muito padrão padrão Google mesmo basicamente vai funcionar só trazendo um exemplo da própria Predify a cultura da Predify é simplificar as coisas para os nossos clientes então no nosso escritório a gente não poderia fazer nada muito colorido muito elaborado a gente gostaria a gente gosta de coisas simples então o nosso escritório ele é inteiro com mesas de madeira simplificadas madeira rústica mesmo sem nada muito elaborado porque é o que a gente vive no dia a dia se a gente quer levar simplificação e eficiência para o nosso cliente a gente não pode deixar de viver isso no nosso dia a dia então quando a gente fez a arquitetura da identidade cultural da empresa a partir dos móveis do escritório o time inteiro participou e todo mundo escolheu um escritório mais simples coisas mais caseiras vamos dizer assim que é o que a gente tenta levar para o nosso cliente isso fez total diferença para a gente acabou sendo muito mais barato montar um escritório e aí agora no nosso próximo escritório agora a gente está todo em home office pretende continuar nos próximos três meses pelo menos no nosso próximo escritório a gente vai adotar também essa mesma cultura então encontrem qual é a sua cultura encontrem qual é o 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 conflito cultural com a sua startup acabam intoxicando o resto do time e isso pode pode gerar uma reação em cadeia ali que se fugir ao seu controle pode ser até fatal né para a startup então tomem bastante cuidado com isso para gente foi muito complicado desenvolver uma cultura para a nossa startup porque a gente tá aqui em São Carlos né no um dos maiores centros de inovação né do do Brasil e o iFood é nosso vizinho né E aí o iFood tem tem grana para caramba né tipo é tudo muito bonito muito colorido né a cultura deles é essa né então é como desenvolver uma cultura simplificada onde o meu time é a qualquer momento que ele que ele saía para andar dentro do espaço ele via é uma cultura gigantesca né do iFood com videogame com comida com com bebida o tempo inteiro né então é nada contra isso né tipo essa é a cultura deles né funciona só que eu não posso copiar né tipo isso não funcionaria para mim então a gente precisou desenvolver uma cultura bem forte é para para fortalecer o time né perdi eu vi alguns funcionários né que não resistiram a tentação né de trabalhar numa startup com cultura dessa mas assim o pessoal que ficou é realmente aquele que abraça e que vive a nossa cultura né que respira a nossa cultura então tome muito cuidado com isso né em tentar copiar a cultura de sucesso de outras startups né a cultura é algo totalmente particular e e algo que vocês precisam desenvolver internamente com o seu time é falando um pouquinho de dos erros né o que que isso gera de mortalidade né então segundo uma uma pesquisa da pwc né do divulgada no final do ano passado 9 em cada 10 startups no brasil morrem porque não conseguiram principalmente porque não conseguiram resolver problemas reais reais do mercado né focarem apenas numa uma ideia né genial né tipo ai eu tive uma ideia e aí eu eu vou desenvolver uma solução em cima disso acho que esse é o principal erro que que o empreendedor de startup pode cometer né não validar o seu o seu produto e não trabalhar com o cliente no desenvolvimento do seu produto eu acho que isso é é fundamental e jamais cometam esse erro né quem quem estiver em fase inicial aí se você teve uma ideia se você viveu uma experiência é procure saber se isso não é apenas uma experiência pessoal se foi apenas você que viveu isso ou se isso é não é algo maior né então você tem que validar essa ideia é só minha né esse problema é só meu esse problema é de outras pessoas no meu bairro esse problema é de outras pessoas no meu estado esse problema de outras pessoas no meu país ou esse problema de outras pessoas no meu mundo né que ser que é o melhor cenário possível né então eu falo no meu mundo porque daqui a pouco ela mas que vai já vai criar o mercado de empreendedorismo no em Marte né então provavelmente lá vai ter problemas também e e tentem resolver esse problema né usando as pessoas que que passam por ele né tipo validem a sua ideia a sua startup com o cliente trabalhem diretamente com o seu cliente para poder resolver esse problema né e aí né tipo trazendo alguns dados né 42 por cento né da das empresas das startups que morrem morrem é morrem porque elas não atendem uma necessidade do mercado desenvolveram produtos fantásticos que não foram validados no mercado e ninguém usou né e aí e só para finalizar né é um dado interessante também já fazendo o meu jabá aqui 18 por cento das startups morreram por erros na da precificação e custeio do produto né então precificar é um problema real também para muitas startups né então se vocês tiverem né alguma alguma dificuldade com precificação podem contar comigo tem aqui os meus dados né tem o pessoal do sebrae também tem aí a os meus contatos né podem me procurar no LinkedIn né Carlos Chimidel né em todas as redes sociais ali eu tô por ali também e espero poder ajudá-los né contem comigo nessa trajetória que eu sei o quanto é difícil empreender em startups né não vai ser fácil posso garantir para vocês mas a gente enfrenta pequenas vitórias que valem a pena o nosso trabalho no dia a dia né então desejo sucesso para todo mundo e podem contar comigo aí gente obrigado cara Boa Carlão não é fácil e é viciante né a gente não consegue fazer outra coisa né não dá para não dá para tirar esse vício acho que essa questão da autonomia né de criação é uma coisa que é muito boa no nosso trabalho né brigadão deixa eu só fazer a conexão com o Diego ele faz a mesma apresentação e aí no final a gente bate um bolão aí Diego agora acho que agora vai a conexão né seu ódio tá multado aqui para mim E aí Opa me escuta bem Opa agora sim prazerzaço em revê-lo aí já faz já faz um ano né cara o demodei do São José dos Campos foi em junho do ano passado né vai fazer um ano agora não é o só que a gente ainda se viu no no demodei estadual lá no bootcamp também né que foi o mais para o fim do ano claro mas é isso aí faz um tempo sim legal Diego manda bala aí da cadeguincho aí no final a gente faz uma costura aí com as perguntas que vão chegar no no YouTube pessoal marca minha o nome para o localizar aí a gente faz uma costura legal com essa galera aí que aprendeu bastante tá vendendo bastante né Carlão Diego isso aí vamos lá é pessoal boa tarde a todos obrigado aí primeiramente ao pessoal do startup pelo convite pela confiança né da gente estar aqui é qualquer ideia né a ideia é que é realmente mostrar o que que erramos e o que acertamos eu acho muito interessante ouvir esse tipo de case porque principalmente onde errou né porque para a startup levar isso e não cometer os mesmos erros né antes de tudo vou me apresentar sou Diego Pereira sou fundador e diretor operacional do cadê guincho eu sou do ramo de guincho desde 2010 é nessa foto é isso eu mesmo realizando uma remoção de um veículo não só tinha três dias mas eu também transportar o carro das pessoas eu conheci muito de perto a dor ali dessa dessas pessoas que tem o seu carro quebrado na rua né e aí conhecendo esse problema a gente teve a ideia de montar o cadê guincho o cadê guincho é uma plataforma website e um aplicativo onde a pessoa consegue solicitar o serviço de guincho serviço também de troca de pneu de destrancamento de recarga de bateria e de pânice seca né é estamos no mercado bem interessante tem aí aproximadamente 58 milhões de veículos no Brasil circulando e mais de 40 milhões não tem seguro quando a gente fundou o cadê a ideia realmente era trazer um produto para essas pessoas que não tem seguro hoje já temos um produto B2B também para seguradoras para frotistas mas o nosso carro chefe realmente é o produto B2C aí já operamos desde 2017 de lá para cá conquistamos aí mais de 435 mil usuários e nós também já temos mais de 5 mil encheiros cadastrados em algumas regiões do Brasil né participamos do segundo ciclo de 2019 do Startup SP tivemos a felicidade de ser a startup destaque aqui da região do Vale do Paraíba que somos aqui de Taubaté né e também tivemos a felicidade de ser startup destaque na no Demodeio Estadual é juntamente com a ou com outro startup que é a teletrauma né eu hoje eu queria até agradecer ao Fábio a equipe da da Startup SP que graças ao conhecimento que a gente teve com eles o aprendizado todo que a gente passou no programa acabamos sendo selecionado por um por um outro programa de aceleração da inovativa entramos agora nesse semestre né e esse é um pouco do que é o cadê guincho eu quis apresentar para vocês porque eu vou dar muito exemplo do que acontece na nossa empresa o que aconteceu na nossa empresa tá e aí agora eu vou começar por onde a gente mais acertou é a pergunta que eu deixo para as outras startups que estão nos assistindo hoje você conhece bem seu usuário é porque essa pergunta sem conhecer usuário você não consegue entregar um produto que realmente está solucionando um problema para ele é no nosso caso cadê guincho o que que a gente faz o principal serviço ao revoque realmente é transportar o carro do ponto A para o ponto B só que não é só isso é detalhando isso o que que a gente pode demonstrar essa foto ele exibe muito bem é o sentimento da pessoa que tá com seu carro quebrado ou numa situação de acidente ela tá numa situação ali de desespero tá pensando em N coisas quanto vai custar o guincho quanto que eu vou gastar no mecânico como que eu vou trabalhar amanhã e meu carro não está funcionando é como que eu vou levar meu filho na escola vou me atrasar para o meu compromisso enfim ela está passando na linha cabeça dela um monte de problema por conta que o carro dela quebrou ela até pode às vezes procurar na internet na região ou então a pergunta para um amigo ali que tá passando no local vai em uma oficina tentar resolver é só que assim essa pessoa pode estar longe de casa às vezes ela tá em outra cidade ela até conhece o guincho ali da região dela ela às vezes contrata esse cara ele demora x horas para chegar até ele eu mesmo na prática eu tinha empresa de guinchos na zona leste de São Paulo ali no Jardim Sapopemba por diversas vezes ia buscar cliente nosso que era ali da região no Butantã em Cotia então essas pessoas esperavam duas horas para gente chegar até o local e a gente sabe que o prazo de atendimento é a principal reclamação de usuários desse tipo de serviço e aí conhecendo esse problema fazendo estudo de todos esses cenários não só que a pessoa quebrou o carro precisa retirar do ponto A para o ponto B mas sabendo a necessidade de cada um a gente trouxe a funcionando um pouco diferente dos aplicativos que a gente tem a família a pessoa utiliza o caderno nós não selecionamos não é o algoritmo que seleciona os guinchos que vão lá aparecer para ela para ela selecionar realmente o que que a gente entrega uma lista bem parecida com os capé da vida quando você procura um produto e a pessoa pode filtrar um guincho mais barato porque às vezes a pessoa está desprovida de um recurso financeiro ali o carro pode quebrar no fim do mês também né aí está longe do pagamento que ela precisa economizar ele consegue filtrar ali pelo mais barato às vezes a pessoa está parada em um local perigoso ou então ela está atrasada para um compromisso independente do preço ela precisa do guincho mais rápido então a gente entregou ali um filtro também que ela pode filtrar e buscar o que atende ela no menor prazo e também a pessoa pode selecionar o melhor avaliado porque tem aquele carro de coleção colecionador trata o veículo como se fosse um familiar né ele quer o maior zelo independente do prazo ou do preço ele prefere contratar o melhor avaliado então assim é a gente conseguiu trazer esse filtro e com esses com essas opções de rápido barato ou avaliação porque entendemos que isso era uma necessidade do usuário a necessidade dele não era só sair daquele ponto a para o ponto b mas sair do ponto a para o ponto b de forma rápida ou de forma econômica então a gente entregou esse filtro isso fez o que que nós aumentássemos muito nossa taxa de conversão porque se eu entregasse sempre o mais rápido às vezes a pessoa está precisando economizar dinheiro ela não ia me contratar eu ia ter uma taxa de rejeição por conta disso então é um exemplo interessante do que acertamos muito quer conhecer o nosso usuário traçar toda aquela jornada eu tenho certeza que vocês tiveram algumas mentorias no startup a respeito disso mas ver a persona e assim não só no começo da startup lá quando ela é embrionária que a gente tem que olhar para o usuário o comportamento muda então a gente tem que sempre estar reavaliando isso soltando pesquisa em base para entender realmente a jornada do usuário para entregar um produto que atenda as necessidades fazendo isso a gente entregou um produto que trouxe vantagens e comparado ao mercado tradicional cada vez que entrega o serviço 24 por cento mais barato em média 40 por cento mais rápido e é mais confiável contratar no cadê guincho porque ele é pré avaliado ele também tem avaliação recorrente ao final de cada serviço isso traz ali uma transparência de confiança utilizamos esses três principais tópicos em toda a nossa comunicação de marketing porque é isso que o usuário está procurando a gente entendeu que ele está procurando uma baliza entre os três né e a gente utiliza isso na nossa comunicação isso dá super certo na nossa taxa de conversão deu tão certo que nós nos tornamos a solução do ramo de guinchos melhor avaliada no nosso país são mais de 5 mil avaliações que nós temos a nota de 0 a 5 aí na google play e também na no google maps nós temos a nota entre 4.8 e 9 e a gente está mantendo uma excelência com essa entrega é esse é o exemplo assim que a gente queria passar de sucesso que a gente conseguiu entender o nosso usuário só que nem tudo são flores né então vou passar para vocês agora o que a gente mudou muito no cabelo erramos muito é teste e validação é que não foram feitos a gente adotou a cultura de testar e validar depois o programa start up sp a gente não fazia isso sentava eu e meus sócios a gente discutia se a gente tivesse uma feature assim se a gente tivesse uma ferramenta que faz isso e aí a gente desenhava lá passava nosso desenvolvimento se tivesse entregava colocava no ar passava alguns dias a gente tirava um relatório lá na analytics em toda nossa nossa base para ver o uso era uma coisa que ninguém usava e a gente gastou x horas tanto de grana de grana para fazer aquilo e dispendeu o recurso de maneira é um recurso de maneira e frutífera né então assim o testar e validar não é só quando a gente tá lá na elaboração da ideia mas é cada etapa cada produto cada subproduto cada coisa que a gente deseja fazer na startup a gente precisa testar e validar e é uma coisa que na nossa cultura de empresa não existia a gente aprendeu realmente no programa start up sp e depois disso nós mudamos muito o cadeguincho a forma de pensar e o como realizar exemplo prático que eu posso dar para vocês é assim poxa canal de venda eu tenho aqui nesse slide um telefone eu tenho um computadorzinho ali um website um aplicativo e whatsapp às vezes um canal de venda para você na sua startup o seu público vai utilizar só que no teste validação você tem você pensa de uma forma na hora que você testa e valida você vê que na outra não tem nada a ver um exemplo prático você contrataria lá um 0800 custaria sei lá 10 mil reais você faria um call center deixaria para vender via telefone você monta toda essa estrutura começa a querer vender por telefone anuncia seu telefone só que seu usuário não quer comprar por telefone seu usuário seu público específico quer comprar pelo whatsapp aí você tem que reformular tudo isso então para a gente não despender recurso de maneira ineficiente é ideal testar e validar antes de fazer grandes investimentos então o teste de validação funciona como poxa nesse caso um chip pré-pago um celularzinho divulga esse número começou a ter ligação é um canal que vende as pessoas estão ligando realmente para comprar ou estão ligando por outros motivos então a gente vai descobrindo isso fazendo o teste de validação vou dar um exemplo aqui dentro do cadeguicho que aconteceu com o teste de validação que a gente errou muito foi na nossa prototipagem de tela essa tela que vocês estão vendo no slide é a nossa tela de login da versão 1.0 do cadeia tem enfim tem mais botão do que que é avião né ali na corrigida avião mas enfim é um negócio que não é usual ele tem uma taxa de evasão muito grande alguns usuários ainda estão recebendo essa tela porque a gente lançou recentemente a nova versão do cadeguincho né que foi mais bem elaborada mas por que que essa tela saiu tão ruim foi feita de maneira caseira só que não que o caseiro não funcione foi feito de maneira caseira e a gente entregou para nenhum usuário testar a gente fez o aplicativo inteiro desenhamos todas as telas internamente colocamos simplesmente no ar e depois disso tiveram vários retrabalhos que aconteceram mudanças e mais mudanças para tentar reduzir a taxa de rejeição do uso do nosso aplicativo até que a gente entendeu que que internamente a gente não conseguiria fazer contratamos um profissional de uex fizemos testes muitos testes desenhamos e redesenhamos telas e a gente chegou no melhor essa nova versão da nossa tela de login e o nosso aplicativo inteiro aí mudou né ele tá se propagando na playstore já foi feito o upload mas a gente acredita que mais uns 40 dias mais ou menos o google já escolheu para todos os usuários né essa era a nossa tela inicial anteriormente onde a pessoa selecionava serviço a gente tem 5 serviços e eu tinha 9 botões logo de cada um menu e o nosso serviço mais vendido é o guincho 90% do uso não tinha muito por que eu ter tanto botão assim na tela a gente entendeu depois de alguns testes de redesenhar telas e chegamos a esse conceito que a maioria do pessoal precisa de guincho deixamos um botão grandão lá colocamos outros serviços menores porque são menos utilizados funcionou melhor as pessoas não se perdiam no nosso fluxo de tela essa tela por incrível que pareça que era para mim a pior que a gente tinha era da coleta dos endereços não era parecido com nenhum outro aplicativo que tem na playstore então a gente inventou muito a roda não funcionava e essa nova tela que é bem parecido com o uber 99 táxi coisas que as pessoas já estão acostumadas na hora que a gente entrega para as pessoas testarem elas conseguem seguir o fluxo normalmente esse foi um exemplo de erro de teste de validação que a gente teve mas assim teste de validação não era nossa cultura hoje se alguém do marketing vem no caderno e a gente fala olha eu tenho uma ideia de fazer uma promoção assim legal vamos testar e validar um público menor a gente precisa contratar uma ferramenta x y z que faz tal coisa tudo bem dá para fazer isso no google forms a gente consegue fazer isso através do de um website do wix uma landing page a gente consegue fazer de uma maneira econômica se sim a gente testa valida não funcionou ótimo não gastamos dinheiro com aquilo funcionou legal agora é hora da gente pegar ali esse material que a gente entendeu na validação desenvolver o produto final e colocar ele para rodar isso precisa ser feito sempre em tudo que a gente vai desenvolver nas nossas startups porque a jornada do usuário é muito complexa e ela pode mudar dependendo do mercado no nosso caso por exemplo aqui no KD hoje a gente conhece muito bem o usuário na atualidade com o carro a combustão e com os elétricos será que essa jornada vai alterar alguma coisa e com os autônomos será que os carros autônomos vão mudar alguma coisa na jornada também desses usuários é uma coisa que a gente vai aprender testando e validando quando vir chegando essas novidades no mercado e essas eram as os erros e os acertos que a gente queria passar para vocês eu espero que tenha agregado valor aí para quem está nos ouvindo esses são os meus contatos caso alguém tem alguma dúvida e queira receber slide eu posso estar mandando para vocês é só solicitar eu agradeço mesmo Fábio muito obrigado viu Fábio pela oportunidade de estar com vocês e o convite eu acho que para agradecer vocês por tudo que a gente aprendeu com o programa Startup SP a gente tem que fazer pelo menos uma sem dessa aqui Obrigado pela devolutiva Diego mas eu te falo que quem tem que agradecer somos nós você não tem ideia nós somos dezenas de profissionais o lucro tem cerca de 12 e toda a questão de inovação um pouco mais essa gratidão que a gente tem de fato não deve estar sendo fácil para você ultimamente por conta do seu modelo de negócio mas eu acho que você tem condições e não só pelo Startup SP mas toda a trajetória sua do seu sócio e o resto para sair dessa essa gratidão que a gente sempre sente quando tem um contato depois de um período de tempo é fácil acompanhar e estar ali toda semana mas depois de seis meses, um ano e falar puxa, está dando certo ali, deu errado ali e tal igual o Carlão também me brifou que ele vai falar sobre uma grande venda que ele fez cara, são essas conquistas e não precisa ser grande são conquistas são passos curtos que no todo é a nossa missão aqui no SEBRAE é o sonho, é o desejo é o que move em todos vocês e a gente se conecta nisso então acho que o Carlão agora voltou o Carlão tinha caído fenomenalmente parece que do problema do BMS segundo ele lá mas vamos lá vamos começando aí as perguntas a Juliane Lima ela não fala qual cidade que é se é do Startup SP Diego, além de testar e validar qual outra dica você tem para estar começando? possivelmente é uma startup não de Startup SP do ecossistema, né? certo olha, a parte que as duas coisas que eu coloquei hoje que foi o que a gente acertou que era conhecer o nosso usuário para realmente entregar um produto que realmente solucione o problema que aquela pessoa está querendo tratar, né? e testar e validar isso é só uma soma de ações que pode trazer com certeza uma assertividade muito grande uma assertividade assim que pode ser potencializada porque às vezes você também tem um sentimento eu conheço muito bem meu usuário mas você conhece na prática? você foi lá com ele ver a real situação? no meu caso eu vi a situação porque eu transportava ali as pessoas com guincho, né? mas eu cheguei a fazer por diversas vezes o que? o meu aplicativo de maneira anônima solicitar o meu serviço e utilizá-lo de ponta a ponta para ver se realmente a experiência do usuário está sendo ok eu solto muita pesquisa dentro da minha base como que foi esse serviço? 100% dos nossos usuários a gente faz pós-venda com eles para entender como está sendo a devolutiva desse produto que a gente está entregando e dentro desse pós-venda a gente consegue trazer pontos de melhoria a gente consegue trazer dentro do pós-venda críticas de não só melhorias mas elogios a gente sabe onde a gente está acertando a gente sabe também se algum prestador ali dentro da base que no nosso caso é bem complicado isso que a gente não consegue controlar qual vai ser a ação da pessoa que está lá na ponta mas a gente consegue reduzir risco fazendo esse pós-venda que eles, os prestadores sabem que a gente conversa com o usuário então ele procura não pisar na bola para ele não ser desligado da plataforma então eu acho que assim você conhecer o usuário testar e validar aquilo com ele e depois que você colocar no ar acompanhar com pós-venda eu acho que isso fecha um ciclo muito legal para o produto seria essa outra dica que eu deixaria A oportunidade do Carlos é louvável agradecendo muito porque ampliou os horizontes dela ela que está estruturando uma primeira startup em Guarulhos procure aí a escritório regional em Guarulhos, Juliane que o programa certamente Startup SP vai rodar logo logo lá e se não for Startup SP tem os outros programas conforme a Alessandra apresentou tem uma pergunta também para o Carlos do Thiago do ABC aí a ABC está liderando as perguntas aqui cadê o restante das startups pergunta é interessante investir em vendedor autônomo que vende vários produtos entendo que essa pergunta está ligado na formação do time de vendas correto? sim depende muito depende de como qual é o valor que o seu produto vai estar sendo entregue geralmente um vendedor autônomo ele vai estar vendendo vários produtos ele vai ter uma tendência de focar naquele que dá mais rentabilidade para ele então é natural talvez o vendedor autônomo não seja um caminho interessante mas o de representante comercial pode ser porque tem tem diversas representantes que estão focados por exemplo trazendo para o nosso caso em venda de software ele já vende RP ele já vende CRM porque não vender também uma solução de pricing que não necessariamente concorre com os outros produtos que ele vende acho que esse é o principal foco se você for utilizar um vendedor autônomo se certifique de que o seu produto não vai ser substituído ou suprimido por algum produto que ele vende então se ele vender outros produtos complementares eu acho que pode até ser um gatilho para vender o seu produto caso contrário eu acho que pode ser bem complicado vendedor autônomo ele é mais barato mas também pode gerar alguns problemas se for seguir por esse caminho não tiver outra alternativa se certifique disso de que o seu produto não vai ser só mais um na prateleira dele certifique de que ele vai ter um foco também para vender o seu produto e ainda vai conseguir passar o seu propósito sua proposta de valor como se fosse do seu time então ele não pode também acabar prejudicando o valor do seu produto por não ter um fit cultural por não estar inserido diariamente na startup talvez seja um trabalho um pouco maior mas acredito que é possível sim legal valeu Carlos aí uma pergunta para você e também para o Diego e aí Campinas apareceu aí Campinas a primeira pergunta da Júlia Franco Lanos da startup Cauri Art Mais Design a pergunta é além do propósito ligado ao valor para o cliente como encontrar e formar sua cultura? focando no time na construção do time aí das startups respectivas aí quer começar Diego? pode ser olha no Cadeguincho eu trouxe muito da cultura minha por conhecer lá a situação da pessoa lá na ponta no Cadeguincho a gente traz um produto que ajuda pessoas em uma situação difícil às vezes igual comentei às vezes a pessoa está parada do lado de um local de risco às vezes a mulher está sozinha com a criança no carro num período noturno voltando para casa e o carro quebra no meio da marginal e ela está ali com medo por periculosidade por falta de conhecimento do que fazer ali no momento então existem N situações que deixam a pessoa desprotegida quando acontece o problema do qual a gente se propõe a resolver então a cultura que eu trouxe inicialmente que ela é a nossa base a ajudar pessoas então se eu contrato uma pessoa nova para o Cadeguincho no momento da entrevista a gente vê se essa pessoa tem essa como eu posso falar empatia com o problema do próximo no momento que a gente coloca um guincheiro na plataforma e ele começa a prestar serviço a gente começa a distribuir material para ele que poxa você é um herói para aquela pessoa você resolve o problema exemplo prático é assim quando o guincheiro chega no local a primeira coisa que ele escuta do cliente é graças a Deus então fica bem explícito o problema que ele resolve então essa cultura de querer ajudar a gente traz como? o nosso script do call center tem escrito em nosso material digital o guincheiro recebe material com isso em ajudar pessoas o nosso treinamento com colaborador a gente leva isso a ajudar pessoas então assim eu acho que na minha opinião a startup tem que ter essa base do que ela faz e tentar levar isso para todos os setores dela se ela fizer isso vai ser muito mais fácil implantar a cultura dentro da organização eu concordo plenamente com o Diego também ocorreu assim na Tradify a primeira cultura que você acaba implantando é aquilo que vem do fundador o fundador viveu assim como o Diego eu também tive as dores de precificação no meu caso tive dificuldade para empreender então eu procurei trazer pessoas no começo que também tivessem sentido essa dor então eu contratei pessoas que ou já tinham quebrado também em alguma empresa ou já teve parentes pais que tiveram empresas que quebraram e aí esse negócio de querer ajudar o empreendedor a ter sucesso assim como o Diego ficou muito forte no time então aí a partir disso a gente começou a desenvolver uma cultura de também querer ajudar o empreendedor de levar mais segurança para o cara ter sucesso então acho que o começo do desenvolvimento da cultura assim como aconteceu comigo e com o Diego vem do fundador e do CEO os primeiros colaboradores se inspiram muito na gente então a gente acaba sendo o início da cultura pode acontecer no meio do caminho que a gente tenha que mudar um pouco o nosso mindset também fatalmente acontece e muitas vezes a gente tem que desenvolver melhorias nessa cultura então é mas acho que a melhor forma de começar é você conseguir mostrar para o seu time o quanto você acredita naquilo a dor que você viveu o porquê que você quer ajudar o cara e porquê que você quer um time que também faça isso e aí assim como o Diego falou isso vai refletir lá no no cliente então uma coisa que eu gosto de fazer também é pensar no sucesso do cliente antes disso eu preciso pensar no sucesso do meu time se o meu time está feliz o cliente vai estar feliz eles vão atender melhor o cliente eles vão ter ter mais empatia com o cliente e vai estar sempre bem então a cultura ajuda muito nisso eu acho que é exatamente o que a gente tenta fazer e nem sempre a gente consegue com sucesso mas quando a gente consegue a gente vê a satisfação do cliente lá na ponta legal Carlos o Anderson Cardoso da Startup Cuide Mais de Santo André é estar parabenizando vocês pela humildade em apresentar essas experiências erros eu falo por mim a gente tem uma um acesso a vocês vocês compartilham e a gente trabalha com isso pós Startup SP e de fato vendo o crescimento seu Carlos de clientes faturamento e também você Diego é notório isso essa humildade em sempre buscar mais e não o que a gente costuma ver e a gente bate muito vocês sabem disso né e as Startups batem no bom sentido né a gente trabalha muito nisso que é aquele empreendedorismo de palco né aquele empreendedorismo de garganta aquele faço fiz né não cara é erro e aprendizado é conquistas é que a gente já falou aí anteriormente né então o Francisco estava dizendo isso tem uma pergunta aqui é para o para o para o para Cadê Guincho do Francisco Moreira do ABC também é você falou sobre validação quais formas vejo que ele quer detalhes de operação como abordar o usuário acho que deve ser ferramentas utilizou para validar isso legal olha tem uma ferramenta muito interessante que a gente utiliza que é o Google Forms é uma ferramenta gratuita ela te dá até gráficos lá depois das respostas né então a ferramenta gratuita do Google Forms você monta e personaliza lá o seu formulário questionando ali o que que você deseja realmente é esplanar de ideias com aqueles com aquele tipo de usuário né o que que eu recomendo para você fazer teste e validação é sempre segmentar o máximo possível por exemplo é hoje o Cadê Guincho opera em mais de 250 cidades então é o comportamento do cara que está com carro aqui em Talvaté apesar de ser só 130 km de São Paulo é muito diferente do comportamento do cara que está aí na metrópole então assim é se ele for soltar pesquisa tentar soltar pesquisa por geolocalização tentar soltar pesquisa às vezes por idade se ele conhecer isso do usuário dele então assim é segmentar esse público e soltar essas pesquisas de uma maneira ordenada e o Google Forms é uma ferramenta muito interessante de utilizar que é gratuita tem outras ferramentas que conforme você for passar a escala tem muita coisa boa no mercado mas eu acho que para a maioria das startups estão no programa ou reduzir custo é uma coisa bem interessante né então utilizar o Google Forms é uma ferramenta muito boa para você fazer um teste e validação dos seus testes e validação porque também não adianta você contratar uma ferramenta e não saber se suas pesquisas estão indo para frente né então eu acho que para iniciar o Google Forms é uma ótima ferramenta é legal só complementando Diego e para as startups do startup SP desse ciclo a gente não conseguiu trabalhar isso por conta enfim do distanciamento social né mas startup do startup SP ele faz sem validações e presencial é é a única forma de de fato mitigar os riscos né e lógico depois vai adaptando né mas infelizmente infelizmente nesse ciclo a gente não não conseguiu né por telefone malemar né a gente no nosso ciclo tivemos teste de validação presencial né Tiagão aqui em São José colocou a gente para ir para a rua lá pesquisar com a galera foi bem interessante na prática mesmo né é grande Tiagão cara é tá lá trabalhando na na internet mas de fato é outra pergunta aqui agora para o Carlos bem interessante é sobre como precificar o marketplace de serviços né é existe uma regra ou mesmo dicas né que vale para todos independente do segmento de atuação acho que aí o mercado determina né o que você acha é precificar serviço hoje é um dos maiores desafios né tanto que existem pouquíssimos softwares né e que conseguem desenvolver uma solução efetiva eficiente né para a precificação do serviço né apesar do Predify não ser voltado para a precificação do serviço a gente por ser um SaaS né e oferecer como um serviço de assinatura a gente acabou desenvolvendo uma uma funcionalidade que ajuda bastante né no a precificar serviço então basicamente como funciona a gente tenta levantar todos os custos né no caso do marketplace vão ser os custos de servidores né e aí os custos básicos operacionais da empresa né que a gente precisa também conhecer é e de certa forma o marketplace ele ganha apenas uma comissão né então ele não tá de fato vendendo o produto né quem tá vendendo é o vendedor né tipo do o próprio fabricante então ele vai ficar com uma comissão e aí a gente precisa entender né que por exemplo né citando um exemplo como eu acredito também que funciona bem se você vai vender um produto a 100 reais e tem 10% de comissão automaticamente o seu produto tem 90 reais de custo então você vai ter só 10 reais que sobra né de margem de contribuição para esse produto com esses 10 reais você vai ter que pagar todos os custos da empresa então você precisa ter bem definido quais são esses custos então eu acho que a melhor forma hoje seria seguir por esse caminho né não entender que você tá vendendo 100 reais né do um produto mas 90 reais é do vendedor você só fica com a comissão né do marketplace então entenda que desses 10% você vai ter que cobrir todos os custos da empresa e saber precisamente quais são esses custos vai ajudar bastante né o quanto você deve usar dessa comissão e aí você vai ter que cobrar né essa comissão do vendedor 10% é pouco será que eu consigo 12 será que eu consigo 8 para fazer uma promoção né quando eu consigo fazer 15 né então aí esse é o desafio né de precificar essa comissão e aí tem que fazer testes né e tentar conversar com o cliente como o Diego falou tá do lado do cliente para saber ali beleza será que o meu cliente tá disposto a a deixar 15% da comissão comigo ou será que é só 10 né então acho que nesse caso do marketplace tem que ir mesmo no testando ali né levando em conta todos os custos para que isso não gere prejuízo para a empresa legal a startup é comilhas de campinas não falou o nome porque o link tá com esse nome né é uma pergunta difícil para resolver para responder Carlos e Diego mas é pense 5 segundos e fale uma só qual a maior dificuldade para sair do zero para a primeira venda a primeira nota fiscal do zero a maior você vai sempre confundir com duas ou três mas qual que é a maior para mim foi medo medo de cobrar errada boa e você Diego eu ia responder a mesma coisa que o Carlos o medo às vezes o empreendedor ele se cobra muito né igual o Carlos falou na apresentação dele o eu acho que ele sofre muita pressão de várias coisas né principalmente quem tem investidor e tudo mas a principal cobrança que ele tem é dele mesmo então assim o medo dele ir lá fazer aquilo dar errado atrapalha muito só que a gente também precisa aprender a superar esse medo porque se a gente errar rápido a gente gasta menos recurso de tempo e dinheiro então assim tem que ir lá tentar mesmo a gente precisa dar esse primeiro passo o primeiro passo é complexo mas se a gente der esse primeiro passo e errar rápido a gente já pivota já volta refaz e tenta de novo então apesar de ser realmente a principal dificuldade é que a gente tem que superar primeiro né aprende mais com o não do que com o sim né do que com o sim exatamente aproveitando a resposta de vocês dois e trazendo aí elementos para empreendedores que não estão num programa estruturado como Startup SP ou que não passaram né essa é uma grande tarefa nossa em trabalhar isso né no programa é o lado inverso né ele acontece muito mais que é a necessidade né a intenção do empreendedor vender sempre né o cara Malemar tem um aplicativo lá não custa x tal tal é para quem está começando né e está precisando de apoio busquem apoio né como já falei do SEBRAE e outros do ecossistema mas busquem trabalhar também esse modelo mental como vocês falaram né testar erra né o maior benefício que você pode ter numa atitude dessa é os dados né o aprendizado com o cliente e para levar naquilo que o Alberto Couto há duas palestras atrás nos falou né você vai construindo a sua capacidade de ser comprado né e não apelar aos esforços de vendas com mero produto né com uma mera mero serviço né acho que é um um link legal que eu queria passar aí que tem bastante gente aí que não é do Startup SP assistindo né e vai também assistir gravação é importante ter esse mindset aí e uma última pergunta para a gente fechar né esse slot e para a pausa no almoço vamos pegar uma aqui infelizmente a gente tem mais perguntas aqui mas vamos pegar umas uma boa aqui vamos lá caramba vamos lá é como não ser um cliente herói né como o Carlos colocou mas a pergunta para o Diego também né é cliente pressionando preocupações com a administração vendas colaboradores né um dia normal e aí imaginando que a startup já passou da fase da validação e e está ali crescendo né é legal bom vou começar essa é eu acho que tipo a isso não vai diminuir a pressão como o Diego falou não vai diminuir é vai aumentar cada vez mais né enquanto no começo você tem dez clientes vai chegar uma hora que você vai ter mil clientes né e e todos do mesmo perfil então se os primeiros dez já geravam dificuldade todos os outros vão gerar também né então é é natural é porém né a gente precisa de alguma coisa para criar recursos para aguentar toda essa pressão quando a gente passa dezesseis dezoito horas do dia dedicado apenas ao trabalho a gente não consegue é é é fazer o o mínimo para a gente poder recarregar as energias né e uma hora a bateria acaba né então é não estou falando que a gente não não precisa trabalhar né o o tempo necessário hoje eu trabalho quanto tanto quanto o ano passado as mesmas às vezes a gente fica dez doze quatorze horas trabalhando para resolver um problema né só que eu também tento aproveitar muito bem as horas que eu tenho livre para recarregar a energia limpar a mente para começar o outro dia né então acho que o principal é isso é encontrar um período para você mesmo que seja uma hora por dia para fazer aquilo que você gosta que te faz bem né e isso vai fazer uma diferença bem grande né então é já já não já tento evitar de passar finais de semana inteira trabalhando né eu tento beleza se não é um problema urgente se não é um problema que eu consigo resolver na segunda então eu deixo para resolver na segunda porque sábado e domingo eu vou me dedicar a fazer as coisas que eu gosto para que eu seja mais produtivo durante a semana e hoje realmente eu sou mais produtivo do que quando eu virava noites trabalhando né então acho que o principal é isso né procurar o equilíbrio e arrumar tempo para você focar em você até porque a pressão e os investidores eles investem em você não só na sua ideia né então se você morre a sua ideia morre também muitas vezes né então sobreviva para poder aproveitar né legal olha sobre isso assim olhando para trás no começo da startup é muito difícil né a gente falar assim poxa vou trabalhar 8 ou 10 horas por dia e não vou trabalhar num domingo não vou trabalhar num sábado é difícil porque todo mundo eu acho que a maioria começa com uma ideia de um único colaborador né que é você então assim é bem complicado só que ao mesmo tempo que a gente precisa pensar é assim é um colaborador só se eu reduziu a carga horária uma hora por dia durante o mês inteiro não é nada espetacular são 30 horas então é o quanto você vai ser produtivo em 30 horas entendeu é agora quando você já passa de um de uma etapa e você tem mais pessoas trabalhando com você se entrou igual o Carlos exemplo tinha a pressão de um cliente se tem 10 você também tem recurso ninguém faz nada sozinho a gente precisa trazer pessoas com a gente e quando a gente está nesse cargo de liderança o que que a gente tem que ficar revisando muito qual tarefa eu consigo delegar e qual tarefa eu não consigo delegar ainda mas em algum momento você vai ter que delegar isso aqui você não conseguiu ainda você vai ter que se estruturar melhor então você tem que ver o que que você consegue delegar para desafogar esse seu tempo você não tem que trabalhar 16 horas por dia porque é igual o Carlos falou uma hora você vai precisar dar um refresh você vai errar se você trabalhar demais muita pressão e direto sem parar já aconteceu comigo diversas vezes tá eu ainda não cheguei muito bem nessa pegada de poxa peraí tenho que me cuidar mais do que trabalhar mas já mudei muita coisa sim e pretendo mudar mais ainda porque eu enxergo que sim é necessário mas essa questão de você ter pessoas te ajudando no momento que você tiver uma estrutura você vai ter que colocar pessoas para fazer algumas tarefas que já não é de tão valor agregado que você tem que fazer pessoalmente você tem que delegar para alguém tem valor agregado mas você não precisa controlá-la em si né e não ser controlador ao ponto de querer fazer tudo é um ponto x aí que você tem que ter na sua cabeça porque senão você vai trabalhar 16, 18, 20 horas por dia é uma das coisas mais difíceis né você saber a hora de delegar para outra pessoa né até porque quando você contrata alguém para sua empresa geralmente você contrata alguém que vai fazer algo melhor do que você e ainda assim a gente tem a tendência de não delegar tudo para ele né então realmente delegar responsabilidades ajuda muito e eu tenho trabalhado muito nisso porque eu tive também muitas dificuldades né de ser controlador por ser o único fundador e tal então hoje eu já já delego um pouco mais responsabilidade distribuo a pressão e fico um pouco mais leve para carregar legal legal pessoal meu é o sentimento que eu falei com a Juliana da Starts aí na palestra anterior ela se repetiu né a gente poderia ter ficar aqui uma duas cinco horas conversando sobre tudo né não há livro não há absolutamente nada que tem esse conhecimento que a experiência de vocês passaram né no programa na trajetória enfim então infelizmente a gente precisa terminar mas agradecendo muito aí Carlos a sua presença e a sua também Diego que está bem desafiante aí né a retomada a adaptação mas tenha certeza que não só as startups aí do Startup SP desse ciclo mas também os empreendedores que ainda não estão no Startup SP possivelmente vão estar ou que vão seguir a sua trajetória aí sem o apoio do Sebrae vão levar muito das suas palavras né da sua experiência e desses aprendizados aí obrigado Fábio conta sempre com a gente aí que a gente está devendo muita ficha para vocês ainda a gente também eu agradeço muito né o Sebrae o programa Startup SP foi muito bom para a gente abriu muitas portas fico feliz de ter compartilhado esse momento com o Diego é realmente difícil a gente achar pessoas que que queiram falar dos erros né falar da realidade então vamos trocar uma ideia depois Diego para a gente trocar umas figurinhas também porque eu acho que é bem legal e a gente começa a mudar aquela cultura do erro no Brasil né de que o errar não gera resultado né então não é porque o meu erro é diferente do de outra pessoa que dá o direito dela me julgar né ou de julgar né eu julgar outra pessoa então o erro faz parte o erro vai sempre acontecer e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória com com tanta gente assim no programa do Sebrae né obrigado pela oportunidade legal aproveitando a sua fala última Carlos infelizmente vocês não pegaram a atualização do Startup SP que começou esse ano né nem você Diego nós temos aí o que chamamos de Startalks né em formato de Meetup onde em duas horas a gente constrói conhecimento né tácito de várias formas e o primeiro deles nós né eu particularmente conheço o profissional que é meu colega aí acadêmico na na USP tá fazendo doutorado ele criou um movimento chamado failtech.org se quiserem pesquisar né vocês todos aí também que estão nos assistindo é movimento aí sem fins lucrativos né diferentemente de outros que existem na mesma na mesma abordagem de falha né de errar é uma questão muito mais de errar em tecnologia né que é um conhecimento bem específico então é um Meetup né um Startalks que a gente entrega no começo de cada ciclo de Startup SP dentro aí de esses formatos Meetup que inclusive Startup SP tem um canal né nesse serviço Meetup que eu vou colocar aqui no YouTube para todos verem também se quiserem participar nós temos aí alguns Startalks ainda para serem entregues né em todas as regionais não me lembro agora de cabeça mas certamente investimento anjo não aconteceu ainda vendas não aconteceu ainda então cada gestor está preparando aí esses Startalks que é esse bate-papo basicamente que a gente fez então fica o convite aí para todos conhecerem né e participarem maravilha vamos para um break então um almoço que é bom né e a gente volta aí pontualmente às 14h30 com a palestra do Gustavo Barreira da cervejaria Leuven que vai contar uma um estudo dele um estudo né uma vivência dele em inovação de modelo de negócio que não tem nada a ver com tecnologia para a gente entender que de fato é empatia e a construção que vai vai fazer o crescimento da empresa aguardamos aí todo mundo às 14h30 horas para na volta aí até logo Tchau e aí Obrigado.